Olá, caros alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Bem-vindos à nossa aula de Matemática 2. Estamos no mês de setembro, onde hoje nós teremos a revisão do conteúdo de grandezas proporcionais. Foi um assunto que a gente estudou em outra aula, porém hoje a gente vai estar fazendo a retomada deste conteúdo. E após essa retomada, nós iremos fazer a correção da atividade das páginas 148, 149, 150 e 151, certo? Amanhã, sexta-feira, vocês irão resolver a atividade do PDF, que vai estar disponível lá na plataforma do Google Classroom. E a participação de todos é de extrema importância, certo pessoal? Além disso, nós temos o nosso plantão como uma forma de compartilharmos as nossas dificuldades e assim a gente trabalhar em cima delas, tá bem? Então, antes da gente iniciar a correção, a gente vai relembrar o assunto de grandezas proporcionais. Nós estudamos que as grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais quando elas variam na mesma razão. Por exemplo, o tempo de voo e a distância percorrida por um avião, certo? Vejam na tabela, se ele vai fazer um percurso de 450 quilômetros, ele gasta uma hora. Se ele fazer um percurso maior de 900 quilômetros, ele gasta duas horas. Vejam, quanto mais longe for a viagem, mais tempo ele vai gastar. Então, a distância e o tempo estão variando na mesma razão. Quando isso acontece, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. As grandezas são inversamente proporcionais quando elas variam na razão inversa, certo? Vamos considerar aqui um exemplo da velocidade de um automóvel e o tempo gasto para fazer uma viagem. Nós sabemos que quanto mais rápido o carro está indo, o automóvel está indo, em menos tempo ele vai chegar neste local. Então, se acelera mais, o tempo para fazer o percurso diminui. Então, vejam, se a velocidade aumenta, o tempo para fazer o percurso diminui. Então, as grandezas velocidade e tempo, elas variam na razão inversa. Quando isso acontece, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Galera, com base nisso, a gente vai agora fazer a correção da atividade da página 148, em que temos três questões, em que a primeira diz Em cada item, verifique se as grandezas mencionadas são proporcionais. Então, nosso primeiro desafio é saber se essas grandezas são proporcionais. Em seguida, classifique as que são proporcionais, indiretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No item A, nós temos a idade em anos e o número do calçado. Galera, essas duas grandezas não são proporcionais. Por quê? Porque, ao observar as razões, elas são diferentes. 13 para 37 é diferente de 25 para 41. Então, se a gente multiplicar 13 vezes 37, vai dar um resultado diferente do produto de 25 por 41. Como eu falei antes, nesse caso, essas grandezas, elas não são proporcionais. Sendo assim, a gente não vai classificar elas indiretamente ou inversamente proporcionais. Já no item B, nós temos a quantidade de operários e os dias de trabalho. Vejam, cinco operários fazem o trabalho em 12 dias. Dez operários fazem em seis dias. Como o produto 5 vezes 12 é igual a 10 vezes 6, então, dizemos que essas grandezas são proporcionais. E, neste caso, elas são classificadas como inversamente proporcionais, porque elas variam na razão inversa. Vejam, se aumenta a quantidade de operários, o tempo de trabalho diminui. Se aumentou o número de pessoas trabalhando, então elas vão terminar aquele trabalho em menos tempo. Então, como elas variam na razão inversa, elas são inversamente proporcionais. No item C, tem o seguinte. Para o preparo de 300 ml de suco, são necessários 100 gramas de polpa de fruta. Para o preparo de 1,2 litro de suco, são necessários 400 gramas de polpa de fruta. Vejam, essas razões, elas formam a proporção. Elas são proporcionais. Vejam, se você quer mais suco, você vai ter que aumentar a quantidade de polpa, não é isso? Então, quanto mais polpa tiver, mais suco será produzido. Como as duas razões, elas variam na mesma proporção, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Essa foi a resolução da questão 1. Ainda na página 148, nós temos a questão 2, que diz Verifique se as grandezas de cada quadro são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois, escreva a sentença algébrica correspondente. Gente, no item A, vamos analisar as informações da tabela. Vejam, na coluna A, nós vimos que o número aumentou. Era 4 e aumentou para 6. Na coluna B, era 12 e aumentou para 18. Então, vejam, nas duas colunas, os valores aumentam. Quando isso acontece, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Tranquilo? No item B, vejamos. Na coluna C, diminuiu. Era 9, passou a ser 1. Na coluna D, aumentou. Era 6 e aumentou para 54. Como uma diminuiu e a outra aumentou, então elas são inversamente proporcionais. No item C, na coluna E, era 15 e passou a ser 65. Na F, era 13 e diminuiu para 3. Vejam, na coluna E, aumentou e na coluna F, diminuiu. Quando isso acontece, elas são inversamente proporcionais. No item D, na coluna G, era 12 e aumentou para 14. Na coluna H, era 48 e aumentou para 56. Como as duas grandezas variam na mesma proporção, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Após isso, a gente vai escrever a sentença algébrica correspondente. No item A, nós temos o seguinte, que Y vai ser igual a 3 vezes o valor de X. É isso. Vejam, 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. No item B, nós temos a expressão Y vai ser igual a 54 dividido por X. Tranquilo? Aqui são as fórmulas que a gente usa para se chegar ao resultado. No C, Y vai ser 195 dividido por X e no item D, 6 sétimos vezes X. Essa é a correção da questão 2 da página 148. Ainda nessa página, temos a questão 3, que pede para escrever uma situação envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais, cuja razão seja de 4 para 1. Em seguida, escreva uma sentença algébrica para representar essa situação. Essa questão é pessoal e eu vou deixar uma sugestão de resposta. Certo? Olha só. A gente pode colocar o seguinte. Um automóvel percorre 200 quilômetros com 2,5 litros de gasolina. Então, nós temos aí que Y vai ser igual a 4X. Nós temos aí uma situação em que a razão é de 4 para 1. Ou seja, para percorrer 200 quilômetros, ele gasta 25 litros de gasolina. Tranquilo? Assim, nós finalizamos a correção da página 148. Para continuar a correção, nós temos a página 149. A página 149, a questão 4, pede para completar o quadro, sabendo que as grandezas apresentadas, elas são diretamente proporcionais. Vejam, nós temos aí que 6 balas custam 20 centavos. Ele quer saber quantas balas custam 50 centavos. Então, nós vamos dividir o valor de 6 balas pelo valor das 6 pelo valor que a gente quer encontrar, que a gente vai chamar de X. Certo? Dividindo 0,20 por 0,50, a gente obtém 0,4, 4 décimos. Agora, a gente pode calcular, né? 6 sobre X é igual a 4 décimos. Esse X, ele corresponde ao valor que a gente quer encontrar na segunda, ou melhor, na terceira coluna da primeira linha. Então, a gente vai dividir o 6 pelo 0,4, que dá igual a 15. Ou seja, 15 balas custa 50 centavos. Da mesma forma, nós iremos encontrar o valor de 12. Vamos dividir 15 por 12, que dá igual a 1,25. Essa é a razão. E, em seguida, a gente vai só dividir 0,50 por 1,25, que dá igual a 0,4. 4 décimos. E, por fim, temos aí 12 para 27, que custa 0,44. E, ao dividir 0,4 por 0,44, a gente obtém 0,90, ou seja, 27 balas custam 0,90. Dando continuidade, na página 149, temos a questão 5, que diz. Um grupo de amigos pretende alugar uma van por R$ 600,00 para fazer uma viagem. A despesa com transporte será igualmente dividida entre todos eles. O quadro mostra o valor a ser pago por pessoa de acordo com a quantidade de pessoas participantes. Então, se tem 6 pessoas, cada uma paga R$ 100,00, o valor total é R$ 600,00. Se tem 8 pessoas, o valor cai para R$ 75,00 por pessoa. E, se tem 10 pessoas, cada uma vai pagar R$ 60,00. O item A. As grandezas, quantidade de pessoas e valor por pessoas são diretamente ou inversamente proporcionais. Galera, elas são inversamente proporcionais. Mas, veja, quanto mais pessoas tiver, menor vai ser o valor pago por cada uma. Sendo assim, a quantidade de pessoas aumenta, o valor a ser pago por pessoa diminui proporcionalmente. E, se a quantidade de pessoas diminui, o valor a ser pago por cada pessoa aumenta proporcionalmente. Essa é a justificativa. Na B, a gente vai escrever uma sentença algébrica e calcular o valor a ser pago por pessoa, caso a viagem ocorra no grupo de, primeiro ponto, 12 pessoas. Gente, nós temos o seguinte. O valor a ser pago vai ser 600 dividido pelo total de pessoas. Então, no primeiro ponto, a gente vai pegar o valor total, que é 600, e vamos dividir por 12. 600 dividido por 12 é igual a 50. Sendo assim, um grupo de 12 pessoas, cada um vai pagar 50 reais. Num grupo de 15 pessoas, a gente vai ter 600 dividido por 15, que é igual a 40. Então, no grupo de 15 pessoas, cada um pagará 40 reais. Se for um grupo de 16 pessoas, a gente vai ter 600 dividido por 16, que é igual a 37 reais e 50 centavos. Esse é o valor a ser pago por cada uma das 16 pessoas. E se o grupo é maior de 20 pessoas, a gente vai ter 600 dividido por 20, que dá igual a 30. Então, se tiver 20 pessoas, cada uma vai pagar uma taxa de 30 reais. Essa foi a correção da página 149. Em seguida, nós temos a página 150, que traz um contexto, né? As vantagens do etanol brasileiro, em que diz o seguinte. Uma das fontes renováveis de energia é o etanol, produzido a partir da cana de açúcar. Com uma tonelada dessa matéria-prima, é possível produzir cerca de 80 litros de etanol. Ou seja, uma tonelada de cana de açúcar produz 80 litros de etanol. Se tem duas toneladas de cana de açúcar, então são produzidos 160 litros de etanol. O etanol produzido no Brasil apresenta inúmeras vantagens dos pontos de vista social e ambiental. Pois, reduz cerca de 90% as emissões de gases que intensificam o efeito estufa. Bem como a poluição atmosférica das grandes cidades. E tem a, escreva uma sentença algébrica para representar a relação entre a produção de etanol e a quantidade dessa matéria-prima. Galera, é simples. A gente sabe que 80 litros de etanol é produzido com a tonelada de cana de açúcar. Então, a expressão algébrica será Y, que é o total, é igual a 80X. Em que Y representa a quantidade de etanol produzido em litros e X, ele representa a quantidade de açúcar, de cana de açúcar, em toneladas. 80 é o que é produzido com uma única tonelada. B. Quantos litros de etanol é possível produzir com 5 toneladas de cana de açúcar? No item B, a gente vai considerar a expressão que a gente encontrou no item A e vamos substituir o X por 5, porque ele quer saber 5 toneladas. Certo? A gente sabe que quando tem um número perto de uma letra, que a gente estudou anteriormente, o número está multiplicando, estão se multiplicando. Então, Y vai ser igual a 80 vezes 50, ou melhor, 80 vezes 5, que é igual a 400. Assim, com 5 litros de, ou melhor, com 5 toneladas de cana de açúcar, serão produzidos 400 litros de etanol. No item C, para produzir 560 litros de etanol, são usados no mínimo quantas toneladas de cana de açúcar? Então, pessoal, a gente vai ter o valor de Y, que é 560, vai ser igual a 80X. Assim, o X vai ser igual a 560 dividido por 80, que é igual a 7. Assim, nós temos que serão necessários 7 toneladas de cana de açúcar para produzir 560 litros de etanol. E no item D diz o seguinte, se 1 hectare de cana de açúcar rende aproximadamente 78 toneladas, quantos litros de etanol é possível produzir com a cana de açúcar produzida em 3 hectares? Então, pessoal, a gente multiplica 78 por 80, porque sabemos que 1 tonelada produz 80 litros, né? Então, ao multiplicar, a gente obtém 6.240 e a gente vai multiplicar 3 vezes esse valor, porque ele quer saber o valor de 3 hectares, que dá igual a 18.720. Sendo assim, com 3 hectares, é produzido, em média, 18.720 litros de etanol. Essa foi a correção da página 150. Agora, dando continuidade, estamos chegando ao fim. Na página 151, nós temos a questão 6, que diz... No dia 16 de agosto de 2009, o jamaicano Usain Bolt venceu a disputa dos 100 metros rasos de atletismo, quebrando o recorde mundial da categoria, com incrível marco de 9,58 segundos. No campeonato mundial de atletismo, disputado em Berlim, na Alemanha. Devido a essa e muitas outras vitórias, Bolt passou a ser conhecido como o homem mais rápido do mundo. E tem, nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada em metros por segundo de Bolt? Galera, a velocidade média, a gente divide o espaço pelo tempo. A gente viu que ele percorreu 100 metros em 9,8 segundos. Então, nós vamos dividir o espaço, que é os 100 metros, pelos 9,58 segundos, que dá igual a 10,44. Sendo assim, a velocidade média dele foi de 10,44 metros por segundo. No item B diz, se fixarmos a velocidade média, as grandezas tempo e distância percorrida, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Elas são, pessoal, diretamente proporcionais. Por quê? Porque se aumentarmos ou diminuirmos a distância percorrida, deverá aumentar ou diminuir, respectivamente, o quê? O tempo, né? De forma proporcional. Então, se o percurso é mais longo, vai gastar mais tempo. Se reduz o percurso, então ele vai gastar menos tempo para fazer esse percurso. Sendo assim, essas grandezas são diretamente proporcionais. Para finalizar, temos a questão 7, que diz Para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva em média 2 horas. Se fizer o mesmo trajeto com velocidade de 80 km por hora, quanto tempo levará para percorrer essa distância? Galera, a gente vai dividir 147 por 80, né? Que dá igual a 1,8375. Esse 1 corresponde a 1 hora, né? Esse tempo aí é em horas. Temos aí 1 hora e também temos 0,8375 horas, né? A gente vai transformar em minutos. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Então, nós iremos multiplicar esse valor por 60, que dá igual a 50,25. Então, podemos ver que ele fez esse percurso em 1 hora e 50,25 minutos. Agora, temos que transformar em segundos, né? 50,25 é a mesma coisa que 50 minutos mais 0,25 minutos. Para transformar 0,25 minutos em segundos, é só multiplicar por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Ao multiplicar, a gente encontra 15. Assim, o tempo que ele levaria para percorrer essa distância seria de 1 hora, 50 minutos e 15 segundos. Certo? Essa é a resposta. E assim, a gente finaliza a correção da nossa atividade. Pessoal, eu agradeço demais a atenção de todos. Tenham todos uma excelente tarde. Bons estudos. E amanhã, a gente se encontra de volta na atividade do PDF. Aqui fica uma muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. E amanhã, a gente se encontra.